A seguir, Jornal das Seis. Sistema de cores no atendimento do Posto Municipal de Saúde completa seis meses. Paradas com abrigos, coberturas são instaladas em cinco pontos de transporte intermunicipal. Na segurança pública, mais um acidente envolvendo um ônibus, dessa vez, com pelo menos nove vítimas já confirmadas. E no esporte, conheça quem são os integrantes da equipe que vão defender o São Luís na temporada de 2015. É a partir de agora, no Jornal das Seis. Boa noite. A gente mostrou pra você, no ano passado, um novo método de atendimento para a fila do Postão de Saúde de Juiz. O sistema de cores completou seis meses e vem agradando os usuários. O objetivo é priorizar o atendimento médico aos usuários mais graves, estabelecendo critério para a ordem desses atendimentos, a fim de que os mesmos não se agravem ainda mais na fila de espera. A pessoa vai chegar na unidade, ela vai ser acolhida pelo profissional enfermeiro e vai ser classificado o seu risco conforme, então, a gravidade do seu problema. Esse é o objetivo principal. É nós classificarmos, então, não por ordem de chegada a pessoa de atendido, mas por classificação de risco. Há seis meses, as pessoas que chegam à unidade 24 horas não são mais atendidas por ordem de chegada, e sim avaliadas pela equipe de enfermagem qualificada que encaminha os usuários com risco maior para serem atendidos prioritariamente. Então, o vermelho, quando a pessoa vai ser atendida pela enfermagem e no prontuário vai ser colocado a cor definindo com a sua categoria. Então, o vermelho é quando é a situação de urgência, o amarelo de urgência, o verde pouco urgente e o azul não urgente. A classificação de risco é um dispositivo da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde e visa melhorar a organização de estabelecimentos de saúde que atendem casos de urgência e emergência, como a unidade 24 horas. E o DMEI comunica que para executar serviços de expansão e melhorias no sistema de distribuição, interromperá o fornecimento de energia elétrica nos locais, datas e horários que você vê na tabela. Quarta-feira, dia 14 de janeiro, das 8 às 11h30 da manhã, no bairro Assis, Brasil. Trecho situado entre as ruas Jorge Leopoldo Weber e Pernambuco, entre as ruas Dom Pedro II e Santos Dumont e Adjacências. O motivo é por melhorias na rede de baixa tensão. Na quinta-feira, dia 15, também das 8 às 11h30, no bairro Ramastron, rua Odemar Brendler, trecho situado entre BR-285 e rua Enio Ramastron e Adjacências. A quinta-feira, também dia 15 de janeiro, da 1h30 às 5h da tarde, em parte dos bairros Lulú e Guilfritz e Distrito Industrial, trecho situado entre rua Erno Fritz e Avenida Porto Alegre, e entre as ruas Panambi e Rude Decman e Adjacências. Já na sexta-feira, dia 16 de janeiro, das 8 às 12h da manhã, no bairro Pindorama, rua do Comércio, com o dos Aimorés, residencial Terra Brasilis. O motivo é por melhorias na rede de baixa tensão. E ainda na sexta-feira, da 1h30 às 5h da tarde, no bairro São Geraldo, rua São Boaventura, residencial Bela Vista. E caso os serviços programados sejam concluídos antes do prazo estabelecido, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica será antecipada, devendo então os consumidores, por medida de segurança, considerar em todo o período a rede energizada. Lembrando também que essa interrupção será realizada em caso de condições climáticas adequadas ao serviço. Caso não for possível, o desligamento será transferido para o mesmo dia, na próxima semana, no mesmo horário. O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, a Esmodo Tram, iniciou na sexta-feira, dia 9, a instalação das coberturas das paradas intermunicipais de ônibus, localizadas no centro de Ijuí. Os cinco abrigos, licitados em outubro de 2014, foram entregues nesta quinta-feira. De acordo com a Coordenadoria de Trânsito, o valor investido nos abrigos é de R$ 15 mil. Os pontos que estão recebendo a cobertura ficam localizados na Praça dos Imigrantes, no sentido Rodoviária Centro, Avenida 21 de Abril, esquina com a 13 de Maio, duas no sentido Rodoviária Centro e outra no sentido Centro-Rodoviária, e uma na Avenida 21 de Abril, esquina com a Rua 19 de Outubro, próximo à Imaza. A instalação dos abrigos está sendo feita por uma empresa de Frederico Wetzphalen, vencedora da licitação. E na noite desta segunda-feira, o vereador Marildo Kronbauer presidiu a última sessão da Câmara de Vereadores antes do início do recesso parlamentar. Durante a sessão, cinco projetos de lei foram aprovados. Um deles foi o número 006 de 2015, que majora padrões de vencimento dos cargos efetivos de agente comunitário de saúde e agente de vigilância em saúde. Acresce o valor dos salários dos respectivos empregos seletistas e da outras providências. A sessão contou com um grande número de agentes de saúde que acompanharam a decisão dos vereadores. Outro projeto que gerou polêmica na Câmara foi o de número 531 de 2014, que institui o plano diretor participativo do município de Ijuí e consolida a legislação urbanística. O vereador Darcy Preto foi um dos que se manifestou a respeito do projeto. Esse conselho, tão louvado, endeusado, por alguns colegas, que nem se reunir consegue, pelo desdeixo, pela falta de vontade e seriedade daqueles que o componho, se tivessem essa seriedade, se reuniam periodicamente quando fosse necessário para dar resolução aos projetos que teriam que, então, opinar. Eles foram convocados nas reuniões das comissões, a que tiveram, e, depois, na comissão especial. Não é isso, senhor presidente? Conselho esteve lá, discutindo o projeto na comissão especial. Pois bem, o que que prevê a nossa legislação superior? Principalmente, o Estatuto da Cidade, que regulamenta esta matéria, lá no seu artigo 32, 43, que seja assegurada a participação popular quando se trata de alterações na legislação do plano diretor. Diz o artigo 43, para a concretização dos princípios fundamentais do Pladip, o poder público pode, pode, utilizar parcelamento, edificação ou utilização compulsória. para o primeiro, são passíveis de parcelamento, edificações, eu também vou ler, porque isso aqui não interessa muito, o para o primeiro, e nem o segundo, o terceiro, o solo urbano ou imóvel subutilizados, é todo tipo de edificação não ocupada e sem manutenção. esse é o artigo 43. Nem fala aqui, mas adiante o seguinte, da gestão democrática da cidade. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos, inciso primeiro, órgãos colegiados de política urbana, nos livros nacional, estadual e municipal, órgãos colegiados. esse conselho é um deles, que foi consultado, que participou do debate, que teve duas vezes reunido nessa casa, uma com todas as comissões e outra na comissão especial. O presidente do legislativo convocou para amanhã dessa quarta-feira uma reunião extraordinária das comissões e uma sessão plenária extraordinária para debater aspectos que ainda ficaram pendentes. E a seguir a gente volta mostrando para você a nova equipe que compõe o time do São Luís de 2015. Tem também a previsão do tempo e as últimas informações de segurança pública. Não saia daí, a gente volta já. Música 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 Música